Olá, meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, YouTube e Instagram. Meu forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Estamos aqui direto da Secretaria Municipal de Segurança Pública da cidade de Varjota. Nós vemos aqui um dos agentes, o guarda municipal Bastos, mas nós vamos aqui mostrar Bastos, vamos mostrar aqui para vocês um pouco melhor a respeito desta Secretaria e vamos conversar com o Tenente Linha Dura, Secretário Municipal de Segurança Pública de Varjota, mostrando para vocês também a estrutura da Secretaria de Segurança Pública de Varjota. A gente percebe aqui uma excelente estrutura aqui desta Secretaria. Olha só, aqui umas placas, fiscalização e operação de trânsito, computador, umas divisórias aqui, aqui as motos potentes aqui e aqui está o Tenente Linha Dura, mais computador, engenharia de tráfego e aqui, portanto, fazendo aqui uma pequena amostra. Basta uma mesmo. Olha só, basta uma. Olha só, gente, maravilha. E aqui, meu caro Tenente, uma excelente estrutura, pelo que a gente observa, aqui é educação de trânsito, mais um setor aqui, mais uma divisória. Você pegou lá um outro setor, né? Com certeza, a gente pegou aqui. Também, ó, Tenente Linha Dura aqui, mostrando para nós. Primeiramente, né, agradecer a Deus. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Roberto Linha. Daqui com satisfação, você aqui nos fazendo essa visita, aqui na nossa Secretaria de Segurança Municipal da nossa cidade de Varjota, e mostrar como que vai ser, né, todo o trabalho dentro, quando eu falo aqui do nosso Demutran, onde recebemos aqui o pessoal, também uma equipe, né, onde veio o presidente, que é o responsável do CETRAN, onde vinhendo e visando aqui a sua... o trabalho, que é para ser com a cidade, né, de entender o trabalho que vai ser do nosso Demutran, que é a cidade que vai ser municipalizada, se Deus quiser. E a partir daí, Roberto Vila, quando exatamente a gente concentrar o pessoal no capacete e tudo, e orientar o trabalho para o bem da nossa cidade, para o bem da população. Então, aqui vem, vem aqui a fiscalização, que é a operação de prâncio, né, e como também vem aqui, que são os setores, que são os locais da nossa cidade de trabalho, de engenharia também de tráfico, né, engenharia, e como também que vem o trabalho aqui de aplicação ao câncer, que é a parte também que vai, tudo o que cada repartição aqui tem, o trabalho para ser feito dentro do trabalho do nosso Demutran da cidade de Varjota. como também aqui, a colega de controle de análise, né, então, tudo isso é um trabalho que aqui já tem... Impressora e tudo, né? Todo o material, computador. Contando também com essas duas motos, são as MP, motopatrulha, como você viu aí, já aqui com o TRTzinho e tudo, como também da nossa viatura, que vai ser colocado também no termo e dente, com o trabalho ser feito, e dizer para você aqui, vem também a parte da nossa estrutura, bem em cima de alojamento, alojamento da guarda, alojamento do Demutran, um alojamento para a nossa polícia militar, do trabalho integrado, né, de entregação, pronto. Aqui vem, junto à administração aqui, pronto, vem a parte que aqui é o nosso setor, onde aqui é a minha sala, a sala também que vai funcionar, no sentido da gente, dentro do atendimento também do trabalho, posso dizer, é naquele trabalho que é da gente receber aqui alguém que queira conversar, do trabalho que é um trabalho social, posso dizer. Com certeza. Contamos também, Roberto, com rádio, né, rádio, são seis, rádio também que nós contamos aqui para facilitar o trabalho, como também telefone celular, onde também a população vai poder contar, não somente com o número, mas também pelo WhatsApp, Facebook, tudo em prol da população da nossa cidade maior. Muito bem. Então, Tenente Linhadora, senhor da qualidade, secretário municipal de segurança pública de Varjota, a gente observa o gosto que o senhor tem realmente para com esse trabalho e a gente observa que a gestão municipal também está valorizando isso e o trânsito municipalizado é importante porque é uma forma também de segurança, até porque existe a chamada segurança no trânsito e quando ela não existe, o que é que acontece? Casos de violência do trânsito. Não é, Tenente? Exatamente. Então, Roberto, eu tenho um trabalho que é tanto que até mesmo as pessoas falam você sabe que toda cidade tem sua cultura, quando eu falo aquela questão do uso do capacete, tudo, mas só que aí, vamos tentar, vamos com uma forma de um trabalho, quando eu falo, um trabalho dentro do respeito, mas também de conscientização das pessoas, de se conscientizar com o uso do capacete, que um equipamento que é um uso obrigatório de segurança, de segurança, usar acidentes, evitar qualquer coisa, então você estando. Outra coisa, você pode até se deparar na avenida do presidente que é o Fernando Branco, aí que é a nossa avenida, que é bastante com a avenida da polícia hoje por um ano de semana, de um abordagem pelo nosso, o policiamento da nossa polícia do agroestadual, que é, de repente, livre ali, você tem de capacete, tanto direitinho, pronto, você vai até se livrar daquele momento de receber uma multa, e aí é o seguinte, é tudo isso, mas é um trabalho que eu acho que é o seguinte, é, novos tempos, é, um trabalho que você sabe que é, um trabalho diferente, então, eu quero também parabenizar o nosso ingestor, o prefeito municipal da cidade de Vajota, o prefeito Helmonte, aqui, um trabalho que ele tem um zelo para a tua cidade, então, isso, é, toda cidade ter, é, que dê condições para que o trabalho aconteça, esse é o nosso trabalho, aqui nós trabalhamos aqui em parceria com o trabalho de sintonia, aqui a polícia militar, a polícia civil, o quadro municipal, demonstrando, como também, contamos também que agora, que grupamos aqui com o nosso, posso dizer, com o nosso trabalho, que foi, também o governo civil, no atendimento, que seja, é, abelha na sua casa, que seja algum problema, afogamento, incêndio, afogamento, e tudo, ah, não quero, o tijão de casa está aqui, está vazando, nós contamos também com esse trabalho aqui do nosso governo civil, e aqui mesmo, a nossa Secretaria de Segurança, então, isso, muito importante, muito importante, então, daquilo somar, com esse trabalho, para que a população, na hora em que precisar, saiba, qual é o órgão, que vai se dirigir, dentro do trabalho, então, hoje, você sabe que é diferente, aonde você, aí, vem parabenizando, o trabalho que está sendo feito, e eu falo mais, tem muita coisa, para acontecer dentro do nosso trabalho, então, no meio das cidades. Muito bem, então, Tenente Lendura, muito, eu fiquei realmente, surpreso, positivamente, com a estrutura, muito boa mesmo, uma secretaria, que eu costumo, sempre dizer, e faz tempo, que eu digo, que a saúde, a segurança, precisam ser, prioridade, de todas as administrações, do Brasil, e quando a gente vê, uma estrutura dessa aqui, para uma secretaria, de segurança, isso a gente, é importante, porque segurança, tem tudo a ver, com a vida humana, não é Tenente? A preservação da vida. Com certeza, só para você ter uma ideia, amanhã a gente está aqui, até, até não falei, já preparando aqui, amanhã tem aqui, vamos receber aqui, uma visita, passando a nossa cidade, que vai seguir, a estrada, para outra cidade, mas vamos estar aqui, com o apoio, nós podemos dar esse apoio, aqui com o nosso democrático, com a nossa guarda municipal, como também, com o apoio, da nossa comissão militar, todo mundo junto, bombeiro civil, quando falei, é no sentido que tem, que vem uma cidade, ela diz assim, rapaz, vai, 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 ganha todo mundo, não é só eu, como o secretário de segurança, não é só o Tenente Linha Dura, aqui ganha o prefeito, aqui ganha a população, ganha a nossa cidade, então, e a questão do zelo, o que é o zelo? é a gente, procurar, fazer um trabalho, cada um dentro da sua área, e a minha área é essa, que é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, me sinto bem a trabalhar, em prol do bem da população, independente de crítica, eu encaro a crítica, eu encaro a crítica, eu encaro a crítica, construtivo, eu vou levar para esse lado, porque aquilo que alguém está falando, até mesmo, ou criticando, eu dou a resposta trabalhando, está certo? Dá até para animar, como dizem, então pronto, então é isso, pois mesmo, recebi a questão exatamente, a questão do capacete, eu não vou, pronto, eu não quero aqui, nem, ninguém da minha guarda municipal, que mora aqui na cidade, ninguém da minha guarda municipal, como também, nenhum democrante, que mora aqui, eu, já falei, eu conversei com eles, todos, até no sentido da gente, Da gente, também dar exemplo, dos do capacete, e começando por mim, então, o espelho da tropa, é o comodante, é o espelho da tropa, então, se eu estou aqui, a frente de um trabalho, aqui em pronto, bem da cidade, para que nós possamos cobrar, então, o exemplo tem que partir da gente, exatamente, muito importante, pois, senente, muito obrigado, pela entrevista, gentilmente concedida, e, telefone de contato, que o senhor, sempre, falando, você já sabe, que já tem, o teneiro, que é feito, pronto, para que eu vá, pronto, é, vai lá, por exemplo, quando eu vou aqui, eu vou aqui, vou aqui até a nossa criatura, seguindo aqui, você pode pegar aqui, tá certo? Pois não, que isso tudo, tudo aqui, vai ser, vem também, essas placas de sinalização, não sei se você pegou aqui cá, com certeza, aqui vem, né, também sinalizando, qualquer coisa que a gente tiver aqui, para que a gente possa também, sinalizar, tá certo? Ali na entrada do Ararinha, coloquei um fone, até para sinalizar, porque vai acontecer muitas cintas ali, tá certo? Exato. E aqui, vem também a nossa sala aqui, da coordenação, que é exatamente a nossa sala, aqui da, aí vem também da parte, né, que é a recepção, a gente receber aqui as pessoas, né? Pois não. Aqui vai ser colocar uma porta, aqui fechando, e tudo e todo o trabalho vai ser feito. Quando eu falo também, do incentivo da gente, é, vamos para cá baixo, é, vamos para cá baixo, que é a perda, o baixo aqui, que era para ter ali, mas estou aqui copiando, e aqui, Alberto, é o seguinte, aqui diz que denúncia, quando eu falo, para deixar a população aqui, é, cadê o número aqui? Pronto, está aqui, que é o 9762-223, como também, pode ligar para a viatura, coloquei também outro número, para a nossa viatura, alguém pegar aqui, o telefone da viatura da nossa TN, além do que já tinha, que é o 9953-1198, que é o mesmo aqui, com meus custos, do meu bolso, comprei outro celular, comprei um celularzinho daquele, para facilitar o atendimento da população da cidade de Bajota, e coloquei mais dois números para o atendimento, tanto também do, do número da TIM, como também da Claro, para facilitar em algum local que não possa ter área, e a população ligar, e já sabe, vai atender diretamente a nossa viatura local, da nossa polícia militar, Pronto. Pronto aqui, os telefones aqui, diga o número aí, que eu estou, para passar aqui o número aqui, pronto. Pode, novo telefone da PM, Pronto, novo telefone da PM, Operadora TIM, Operadora TIM, é o 88-998-2302-16, Esse aqui é o número novo, tem um outro número aqui, da Claro, tem um outro da Claro, claro isso, o TIM pronto, o da Claro também, Pronto. Fale aí, da Polícia Militar, o telefone da Claro, é o 88-9-9-336-4477, Então pronto, além do 9, da 99-58, 53, é o antigo, 99-53-11-98, muito bem. Todos aqui, não tem como você não encontrar aqui, e repetindo aqui, esse que nós estamos mostrando, que é o 99-7-62-22-13, é o da Guarda Municipal e Demutran. E aqui vai ser colocada a nossa placa, a placa que, falou aqui ó, placa de luminosa, que é aqui Demutran, que é ó, quem respeita a vida, respeita a sinalização. então olha aqui, e lá em cima, a outra, a outra plataforma ali, vai ser colocada a Secretaria de Segurança, da cidade. Eu lhe falo mais, aqui a nossa cidade, para dizer o seguinte, o pessoal não respeita o sinal, não respeita o sinal, aqui você vai ter que ter cuidado, é que o sinal, não é o vermelho não, que o vermelho é para você parar, você vai ter que ter cuidado com o verde, porque se você está vindo no verde, passando para o que está livre para você, e você está ali, seguindo o seu destino, aí vem o cara cortando o sinal vermelho. Por que é que ele faz isso? Por que é que acontece isso dentro da nossa cidade de Vajota? Não respeitar a sinalização, porque aí, não tem câmara, só que agora vai ser colocado câmara, vai ser colocado no sentido do respeito, para que as pessoas entenderem, que aquele sinal está ali, não está para brincar não, aquele sinal ali está sinalizando exatamente você esperar, a sua vez de passar. Inclusive, todos têm que obedecer, porque tem algumas pessoas que acham que é só...